Música Presidente da República decide, decreta, calendário e eleição parlamentar e a semana oi. A foi na consultação do governo inclui o partido político Sualo, na berreta na 100 e no Parlamento Nacional, Presidente da República, José Ramos Horta, decreta a eleição parlamentar e a segunda semana oi. Ter chefe estado, possibilidade de eleição geral se acontece e a fulano maio ou fulano junho e a semana oi. Eleição acontece em maio, na segunda-feira, na segunda-feira, se decreta. O decreta vai em maio, junho, que o Leveu a Tete lá e estamos fazendo o remato de consultas. A se folheu a bonana da Lidatão e o índimo partido socialista, o ASDT, mas que se era o Leveu a Fanta e o Parlamento, sentem a obrigação a Rona e o Sira. Segunda-feira, o levem se anunciaram na eleição. O Leveu a Tete, mas não é boa, estou todo lá, é preparativo para... Leveu a falta-osso, Nações Unidas, garante, tinta especial, não sei maio, não é? o fulano da anti-esquedas, que há problemas logísticos, recensementos, e se a lei foi o parlamento que a Sira Areda não atua atrasa falha, então o Degliu usa a lei antiga. Ramos Orta até tem durante a consultação com partidos políticos Sira. Líder partidos políticos, Ida Ida, que apresenta razão, quando a Decreta Loremba ele são parlamentar, mais bem, se a Fistado sei lá tuir de lei no Constituição Haruka. Nabe-ha teten cada legislativa sei todo de tinan lima. Além de ne, se a Fistado mo sei rona partido político Sira, nabe-la Ida sento parlamentar, molok Decreta ele são parlamentar Ida semana oin. Bem-vinda Ximenes, Jemen.